Prefeito de Banabuiu, Veridiano Salles, fazendo hoje a visita ao Parque de Exposição e Vaguejá do município de Salonópolis, nesta feira de Caprino, Zé Ouvindo. Prefeito. Não é uma satisfação de ver com o pessoal que participa dessa feira, é porra, não 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 é porra. E é muito importante para os criadores, o que está acontecendo hoje aqui, você ter a oportunidade de expor o produto que você tem, mostrar à sociedade que você está produzindo, mostrar aos criadores a qualidade que você tem de ser um produto e automaticamente criar um sistema de comercialização via e direta aos criadores. Então a gente parabeniza aqui o prefeito, parabeniza a associação, aos técnicos que aqui se envolviam nessa feira, que realmente foi uma desatificação que eu estava presente aqui, inclusive participei da... O prefeito de bode aqui é muito gostoso, agradeço aqui a... Obrigado. A gente está aqui, 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 participando dessa feira, deixando o nosso abraço a todos os criadores do Salonópolis, e nossos incentivos, que para nós ainda é o melhor produto, para produzir, mais barato, mais lucrativo, e também, principalmente, capim de leite. A questão do leite, o queijo também, de grande quantidade também, não é que isso é importante? Isso aí são produtos que hoje, né, o mercado adiciona muito bem o leite de cabra, e dizem os seus produtos, o queijo, né, e outros produtos derivados de leite, é de suma importância, pelo mercado, até porque a qualidade do leite, capim, o leite tem uma qualidade melhor, a gente tem um produto dele, é mais observante que o leite tem, e isso torna o leite de maior qualidade para o consumidor. As palavras do prefeito Ibanabuí, o Veridiano Sali, para o blog.